Se alguém me quer servir, se alguém me quer servir, se alguém me quer servir, siga-me, siga-me. Se alguém me quer servir, se alguém me quer servir, siga-me, siga-me. Se alguém me quer servir, se alguém me quer servir, siga-me. Se alguém me quer servir, se alguém me quer servir, siga-me. Se alguém me quer servir, se alguém me quer servir, siga-me. Se alguém me quer servir, se alguém me quer servir, siga-me. 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 Dasanıza. Me quer servir, siga-me. bem-vindos e agradecidos a Deus para a Santa Missa, na festa de Nossa Senhora do Perfeito Socorro, no 13º domingo do tempo bom. Rezamos na intenção de Geraldo Pinto de Melo, Brasilina Ferreira de Melo, irmão Gonçalves Caixeta e Antônio Delfim do Coelho. Trazemos todas as intenções que cada um tem para celebrar. Iniciemos a Santa Missa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, o Senhor e o amor de Cristo. Vamos pedir a Deus a graça do perdão. Amém. 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 Que procurais aquele que está perdido em liberdade de nós Senhor, piedade de nós Ó Cristo, piedade de nós Senhor, piedade de nós Que procurais aquele que está perdido em liberdade de nós Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados e nos conduza a todos a vida eterna Amém Cantemos o hino de louvor a Deus Glória, glória, glória a Deus do céu E na terra, paz aos filhos teus Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos Nós nos bendizemos O nosso amor Vamos por exemplo O nosso santo nome O nosso dono Glória, glória a Deus do céu E na terra, paz aos filhos teus Glória, glória a Deus do céu Glória, glória a Deus do céu Glória, glória a Deus do céu E na terra, paz aos filhos teus Glória, glória a Deus do céu Glória, glória a Deus do céu Glória, glória a Deus do céu Glória a Deus do céu E na terra, paz aos filhos teus Glória, glória a Deus do céu 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 Elias, disse o Senhor a Elias, vai que unge a Eliseu, filho de Safá, de Abel Beula, como coberta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safá, labrando a terra com doze juntas de boi. E ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo, deixa-me primeiro e beijar meu pai e minha mãe. Depois te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele respirou-se, tornou-se, tomou a última junta de bois e os imorou. Com a madeira do arado e da canga, açoou a carne e deu de comer a sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Ó Senhor, ó Senhor, sois minha herança para sempre. Ó Senhor, ó Senhor, sois minha herança para sempre. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, sois minha herança para sempre. Ó Senhor, ó Senhor, sois minha herança para sempre. Ó Senhor, 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 ó Senhor Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se venho ao meu lado não vai ser Ó Senhor, sois que herança vai a ser Ó Senhor, sois que herança vai a ser Eis por que meu coração está em festa Minha alma rejuvida já vem fim E até meu corpo me recusque estar tranquilo Pois não há peitos de me deixar entregar a morte Nem posso amigo conhecer a corrupção Ó Senhor, sois que herança vai a ser Ó Senhor, sois que herança vai a ser Vós que ensinais nosso caminho para a vida Junto a vossa felicidade sem impedir Dê-me ser perna e alegria ao vosso lado Dê-me ser perna e alegria ao vosso lado Ó Senhor, sois que herança vai a ser 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 Ó Senhor, sois que herança vai a ser